Você sentiu diferença na sua prática clínica mesmo? Então, antes, como era o seu atendimento de personal, antes da pós e depois da pós-graduação, atendendo esse público de grupos sociais? Não, a diferença é gigantesca, né? Porque, em primeiro lugar, assim, tu tem uma confiança maior no que diz respeito ao próprio atendimento ali, na hora do atendimento, né? Até porque, assim, vamos dizer, eu já tenho uma formação complementar, né? De salvamento aquático no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Então, eu já trabalhei durante quatro anos em atendimentos de LCP e outras situações. Então, essa segurança, assim, de qualquer imprevisto que aconteça numa sessão de treino que eu tenho, é muito fácil para mim. Só que, assim, a situação de tu, às vezes, porque a gente não sabe tudo. Então, chega algum momento que em alguma situação, de repente, tu não tem a resposta na hora para o teu aluno. Por que que aconteceu aquele fato no meio de uma sessão de treino? Mas tu poder chegar em casa, acessar lá pela Hotmart, todas as aulas, os conteúdos, ir lá naquele conteúdo específico daquela doença crônica da pessoa, ir lá e pesquisar, e conseguir dar uma resposta para o aluno, isso aí é excepcional, né?